Esta noite vou perder meu bem, preciso de alguém pra falar comigo Já estou derramando meu pranto, preciso tanto de um ombro amigo Esta noite eu preciso chorar, pra desabafar o meu coração Quem eu amo foi pra tão distante, chorar é calmante pra essa paixão Esta noite vai ser a mais triste Não existe reconciliação Esse pranto que cai nesse instante, será um calmante pra essa paixão Oh, meu companheiro Neto Cacheta, essa é pra machucar Chora com o senhor e o senhor Esta noite eu preciso de amor, alguém me magoa, pobre de mim Foi embora e nem decidiu, ela partiu pra ver o meu fim Esta noite eu preciso de alguém, que não sinta também, o que eu sinto agora Ombro amigo, eu preciso tanto pra calmar meu pranto, que os meus olhos choram Esta noite vai ser a mais triste Não existe reconciliação Esse pranto que cai nesse instante, será um calmante pra essa paixão